Oi, meu nome é Clarice Madruga, eu sou psicóloga, minha formação começou no Sul, na PUC, no Rio Grande do Sul, em Psicologia, eu fiz um mestrado em Neurociências lá no Sul, na Federal, e fiz um outro mestrado em Independência Química na Sussex University, fiz o doutorado no King's College em Londres, terminei esse doutorado aqui na Unifesp, doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica. Atualmente eu sou pesquisadora do IMPAD, do Instituto Nacional de Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas, que é dirigido pelo professor Ronaldo Laranjeira, e ele me convidou para coordenar o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, que são os dados que eu vou apresentar aqui para vocês. Então eu gostaria de convidar a todos para assistir o congresso, ele vai acontecer entre 10 e 16 de novembro, e é uma iniciativa muito legal, muito bem pensada, de fazer ele todo gratuito e online. Então ele pode ser assistido em qualquer lugar do país. Vocês podem acessar então no link abaixo para se inscrever. E aí